Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Jessie revelou se está grávida ou não do Lucas Neto pela terceira vez. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta da Jessie e do Lucas. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Muitos falaram que eu estava grávida e que tinham provas. Vocês já tem o nome da Rape? A gente já está, né amor, profetizando que a nossa próxima bebê vai vir uma menina. Na verdade, começou antes disso, quando o Lucas postou uma foto do kimono dele com o nome dos nossos filhos. Chegamos no último dia do ano e quando eu estava colocando a minha roupa, eu ainda comentei com o Lucas. Vão falar que eu estou grávida quando postarmos a nossa foto. Dito e feito, postamos a foto e foram praticamente todos os comentários. Jessie está com carinho de mãe, Jessie está grávida e vamos combinar que eu já sou mamãe de dois, né? Mas será que a Jessie está grávida? Bom, respondendo a todas as perguntas e questionamentos de vocês, eu não estou gravidinha, gente. Mas olha, eu vim agradecer a vocês por todo o carinho por mim e pela minha família. Continue na torcida aí. Quem sabe a gente não tem aí já já uma mini Jessie com outra mini Luquinha, né? E olha só, eu vim agradecer a minha mãe nesse momento. De novo aí.